Continuamos lendo, nesse ano B, o Evangelho de São Marcos, 28º Domingo Comum, capítulo 10, do 17 ao 30. Aproxima-se de Jesus uma pessoa correndo e se prostra, se ajoelha diante dele. É bonito pensar nessa cena, alguém que vai atrás de Jesus com pressa e se ajoelha, e lhe faz perguntas. O que levou esta pessoa a procurar Jesus, a se prostrar, foram certamente duas realidades. Uma dúvida pessoal, um anseio, uma angústia, talvez um vazio que ele sentia, apesar de tantos bens materiais. E uma outra coisa, uma confiança, uma esperança, uma admiração por Jesus. Ele chega com pressa, se ajoelha e pergunta, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque a vida terrena eu já ganhei. A vida terrena eu já entendi, consiste em trabalhar, em ganhar o dinheiro, em gastar, em desfrutar, em viver com a família, ter o lazer. A vida terrena não é uma preocupação para mim. Já me organizei, não é? Tem outra passagem bíblica que correlata isso. Em que a pessoa faz as suas colheitas, troca os celeiros por outros maiores, enche tudo e diz, agora minha alma pode descansar em paz porque tens muitos bens. Como se nisso consistisse a felicidade terrena. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele está agora se ocupando da realidade transcendente. Ele acredita que tem outra vida. E ele não quer viver só para a terra. Ele deseja o céu. E Jesus começa por interpelado. Como é que você me chama de bom? Só Deus é bom. Assuma a bondade, a raiz da bondade é Deus. Os homens fazem coisas boas, mas também fazem coisas más. Bom mesmo, genuinamente falando. Puramente falando. Só Deus é bom. Nós não somos completamente bons. Você está me chamando de Deus. Só Deus é bom. Disse Jesus. E mais ninguém. E aí conversa com ele. Você conhece os mandamentos? Certamente Jesus já sabia. E ele então vai dizendo esses mandamentos sobre a vida terrena, a vida social, sobre as relações humanas, sobre como lidar com as pessoas, não matar, não cometer adutério, não roubar, não levantar falso testemunho, não dar prejuízo para os outros. Senhor, eu tenho observado isso durante toda a minha vida. Era uma pessoa razoavelmente dedicada, cuidadosa, religiosa, zelosa com vários elementos da fé, da vida social. Por isso que ele veio se prostrar, ele queria saber mais, não bastava isso. Na verdade, no evangelho, nós encontramos outras duas pessoas que se prostraram diante de Jesus. Uma era um homem endemoniado. Que veio e se prostrou diante de Jesus e perguntou, o que tens a ver comigo? Uma pessoa perturbada de espírito. Outra pessoa, isso está no capítulo 5, versículo 8 de Marcos. Um outro era um enfermo. Uma pessoa que se prostrou diante de Jesus, pedindo a cura, um leproso. Esse tinha um problema físico. Mas a pessoa do evangelho de hoje não tem um problema de perturbação mental, psicológica, espiritual. Ele não tem um problema físico de enfermidade. O problema desse jovem é o vazio existencial. Ele tem saúde, ele tem bens materiais. Mas o seu coração palpita por algo que ele não domina e que ele ainda não tem. Meus irmãos, aqui já temos um ensinamento muito claro. Não basta a paz de espírito, não é? Ter uma saúde emocional, psicológica. Não basta ter saúde física. A nossa alma anseia por algo mais. Nós fomos feitos para nos maravilhar diante do eterno, do absoluto. O eterno, o absoluto, não está aqui na terra. Tenho feito isso tudo, bom mestre, até agora. Aí Jesus dá uma puxada mais profunda. Porque era preciso que aquele homem, aquela pessoa entendesse que não basta cumprir mandamentos. Na tradição do povo de Deus, aquele grupo de fariseus, hipócritas, eles cumpriam os mandamentos. Mas faltava amor. Muitas ocasiões Jesus denunciava que faltava caridade, faltava amor. Cumpriam os mandamentos, mas de uma maneira fria. Não havia uma espiritualidade de verdade, fervorosa. Eram escravos da lei. Não basta então cumprir a lei. No caso dessa pessoa, Jesus faz o teste. Para ver se Deus está mesmo em primeiro lugar na vida dele. Vende tudo que tens e vem e você vai ter um tesouro no reino dos céus. Aí complicou. Porque para mexer no bolso não é fácil. Vai tudo bem enquanto não tem que tirar dinheiro para a caridade, para o dízimo, para as coisas da evangelização. Vai tudo bem. Mas quando exige dinheiro, aí complica. Fica com raiva, acha que é demais. Eu que trabalhei para conseguir isso, ninguém me ajudou, eu suei. É a minha força. Nessa hora eu não lembro que é Deus que dá a saúde, a inteligência para negociar, as oportunidades de enriquecimento. Nessa hora eu não lembro de nada de Deus. Sou eu, eu que fiz, eu que dou conta. É fruto do meu suor. Se esquece que Deus é a fonte de todos os bens, inclusive dos bens materiais. Jesus, então, faz o teste e percebe que esse jovem ainda não entendeu que Deus está acima de tudo. O problema não é a posse. Se fosse a posse, Jesus não teria se hospedado com pessoas ricas. Jesus não teria andado com aquelas mulheres cheias de dinheiro, lá do capítulo oitavo de São Marcos. Se fosse o problema de riqueza, Jesus tinha falado abertamente, todos os ricos estão condenados. O problema não é a riqueza. O problema é a idolatria da riqueza. E esse jovem parece que ficou, saiu em dúvida e triste. Talvez foi pensar, se compensa mesmo seguir a Deus desse jeito. Mas ele foi embora, foi triste pensando. E agora eu tenho muita coisa. Abrir mão disso tudo não deve ser fácil. É interessante que Jesus não pergunta sobre os três primeiros mandamentos. Observaram isso? Ele não disse, você ama a Deus acima de tudo. Você não toma o seu santo nome em vão. Você guarda os dias santos. Essas três perguntas, elas estão sublinhadas, escondidas. No momento que Jesus fala, larga tudo e vem. Ou seja, coloca Deus em primeiro lugar. Amar Deus em primeiro lugar, sobretudo. Não use o nome de Deus de qualquer jeito, em vão. Respeita, santifica o nome de Deus, pai, santificado seja o teu nome. Guarda os dias santos. Respeita, não é dia de bagunça, não é dia de trabalhar. Respeita os dias sagrados. É agora que Jesus mostra para ele que Deus deve estar em primeiro lugar. De uma maneira um pouco forte. Vai, vende tudo e terás um tesouro no reino dos céus. E merece até que Jesus, né, quer usar um exemplo muito forte, radical, um certo exagero, quando ele diz. Como é difícil entrar o rico no reino dos céus. Mais fácil entrar um camelo no fundo, um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Nesse caso aqui, Jesus está mostrando que ninguém compra o céu. Ninguém merece o céu. Essa ideia de que eu mereço o céu, que eu vou fazer tudo, tantas coisas, etc, para ganhar o reino dos céus. É uma ideia um pouco equivocada, chamada pelagianismo, que é uma heresia bastante antiga, lá do século IV. E não precisa da graça de Deus. Eu vou lutar, eu conquisto o céu. Isso é impossível. Porque o céu, diz o texto aqui de hoje, de hoje, aos homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O reino de Deus não é conquistado pelos homens. O reino de Deus é acolhido, é aceito, como um presente, como um dom. É Deus quem dá o céu para nós. Foi ele que nos perdoou e deu a vida, pagou pelos nossos pecados. A nós compete, sim, fazer muitas coisas para aceitar o reino dos céus. Não para achar que temos direito. Já fizemos uma poupança espiritual, então agora Deus não pode me negar o céu. São Pedro não pode deixar de abrir as portas que eu estou chegando. Não é uma exigência. Nós, porque fizemos isto ou aquilo, exige de nós atitude de confiança, de humildade, de aceitação, de clamor. Ó Deus, concede-me, porque eu não mereço. As orações dos santos costumavam ser assim. Senhor, eu não mereço. Eu não sou nada, eu sou um pobre pecador. Mas a vossa misericórdia é maior do que isso tudo. Tem compaixão? Me conceda esse dom, esse presente. Essa oração humilde que nós devemos fazer diante de Deus. Então, nosso Senhor vai mostrando o que é principal na vida das pessoas. Fazendo esta comparação com coisas que nós damos tanto valor aqui na terra. Não é que está errado dar valor a estas coisas terrenas. O fruto do seu trabalho, claro, você merece desfrutar. E as riquezas que você acumulou ao longo do tempo, às vezes herança, etc. São legítimos, são seus, são honestos. Maravilha. O problema não está aí. Repito, o problema está na hierarquia de valores. E isso fica ainda mais claro. Quando, na primeira leitura, texto de sabedoria 7. Salomão, grande sábio, escreve, inspira esse livro da sabedoria. Dizendo, eu procurei rezando. Aqui está o ensinamento de como entender que as coisas espirituais são mais valorosas que as materiais. Que jeito? Rezando. Eu orei e Deus me deu a prudência. Eu supliquei e me veio a sabedoria do alto. A gente não acha a sabedoria do alto, a prudência, nas coisas terrenas. No banco, na prata, no ouro, na propriedade. Não está aí, gente. Por isso, dedicar tempo demais, exagerado, às pratas, ao ouro, aos tesouros desse mundo, às contas bancárias, às propriedades. Mas, pensando que vai completar o coração, não vai. Aí não está a sabedoria do alto. É dobrando o joelho. É suplicando. É orando a Deus que nós vamos ter prudência. Que nós vamos aprender a sabedoria do alto. Vamos aprender a administrar as coisas de maneira que elas nos levem para o céu. De maneira que estas coisas não sejam causa de condenação. O apego, a idolatria é que gera o desentendimento, o desvio da alma que deveria contemplar a Deus acima de tudo. E está gastando quase tudo nas coisas terrenas. Então, o autor da sabedoria diz lá. Eu, comparando com a sabedoria, considerei o ouro como areia, sem valor. A prata, tão preciosa, tão querida. Como os homens correm atrás da prata, dos dinheiros, até se matam. Isso, diante da sabedoria do alto, eu considero uma lama. Lama, porra da terra, vale nada diante da sabedoria do alto. Porque, de fato, haverá momentos em que nosso dinheiro não vai poder comprar isto ou aquilo. Mas a nossa honra, a nossa sabedoria, nossa prudência, nossa caridade, nossa paciência, vai conseguir conquistar. Porque estas são coisas eternas. Tesouro no céu terás você. Se entender esse equilíbrio entre as coisas terrenas e as coisas do céu. Aquilo que é eterno começa agora. A tolerância, perdão para o outro, a caridade, o amor. São coisas que a traça não corrói. E o cupim não come, não estraga. O amor, a fidelidade, a boa amizade, a honra. Isso são valores eternos que a gente vai acumulando. E o tesouro maior um dia, após a nossa morte. São coisas, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Queremos aprender mais? Aí a segunda leitura está dizendo. É a palavra de Deus que vai dividindo, que vai iluminando, que vai acertando, não é? Em nosso coração, os valores de cada coisa. Então vamos aprender com a palavra de Deus. E vamos pedir, orando, como na primeira leitura. Orei e ganhei. Supliquei e Deus me deu a sabedoria. Para que a gente saiba equilibrar, tá? Os valores terrenos. Não se trata de jogar fora. É, precisa zelar. Mas usar estas coisas de uma maneira correta. Combinando com os valores eternos. Que é o mais importante na nossa vida.